A noite traz melancolia Cinco gotinhas de melatonina Pra variar, eu nunca soube A hora de parar, paralelo à realidade Exatelos prezam pela minha sanidade Mato os meus monstros antes que eles me matem Às vezes me falta ar, um raste com cumbaya Termina de estragar Eu nunca soube a hora de Mana neném, que o léu vai te pegar Tá tudo tão fudido, não quero acordar Mana neném, que o léu vai te pegar Tá tudo tão fudido, não quero acordar A noite traz melancolia Cinco gotinhas de melatonina Pra variar, eu nunca soube A hora de parar, parar, parar Às vezes me falta ar, um raste com cumbaya Termina de estragar Eu nunca soube a hora de Mana neném, que o léu vai te pegar Tá tudo tão fudido, não quero acordar Mana neném, que o léu vai te pegar Tá tudo tão fudido, não quero acordar Mana neném, que o léu vai te pegar Ai meu Deus, acho que bateu O remédio Meu Deus, preciso dormir Boa noite